Isto é um bebê, é um bebê, é isso mesmo. Malta do aço, como é que é? Hoje é do aço e do stance. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Para introdução, vamos andar no quê? Vamos andar num Golf, jeito aí. Isto é o Mach 5, não é? Sim, é o Mach 5. Com aço e stance. Foi ele que fez tudo e já vai dizer como, quando, onde, porquê, e para quê, e por quem, e essas coisas todas. Fiquem por aí! Fiquem por aí! Fiquem por aí! O que é isso? Como eu estava a dizer, bem-vindos a mais um vídeo que o homem já teve que trocar o cenário, já estava a ficar com um bocado de calor. Mais calor e eu estou aqui a assar com esta p******. Queres-te retirar? Se calhar vou retirar. Descarregou assim? Descarrega durante o inverno? Não, já está. Com a suéte vais fritar. E aqui a chave do BMW. Está melhor? Estás? Estás mais confortável no teu próprio carro? Não se pode pedir pneus de marcas top. Qualquer mudança que piso, o controle vai sempre ali a piscar. Ele também mexe bem. Ele ainda vai. Já tens aqui uns perlimpimpins. Já tenho aqui downpipe também de... Então o que é que tens? Mecânica? Tenho... Eu não quero imaginar isto direto não. Nunca arrebentaste nenhuma panela de origem? Não, por acaso não. Não. Olha aquelas que costumam abrir assim tipo flor. Estás à espera disso que é para ver se passa o resto da linha. Estás à espera disso que é para ver se passa o resto da linha. Estás à espera disso. Para ter uma motivação de... Olha, tens de fazer agora a linha porque já arrebentaste com a panela. Mas isto aguenta-se. Estás à espera daquele... PÁ! Final. O PÁ final. Posso lhe dar ginja? Pode, dai. A nossa MB PAULA posta aqui aquilo a piscar para trocar as mudanças. Certo? É. Troca lá com o bem no estourador no fundo que ele é diferente. Ah, queres que eu troque? O teu barulho lá atrás é outro. Ah, ok. Ou isto? Yeah. Quase parece DSG. Yeah, yeah, yeah. Mas eu estava a trocar as mudanças... Normais, levantar o pé. Tu queres que eu faça a mesma a séria? É a mesma a séria. É a mesma a séria. Vocês são testemunhas que eu sou um rapaz cuidadoso. E esta malta querem que eu faça a séria? Está bem. Isto é para dar calor. Isto é outra coisa, é? Outra coisa. Eita malta! Yes! Tchau! Tchau! Tchau!